Vocês se lembram do Bernardo? Aquele garoto de 8 anos do Brasil que veio até o nosso centro na Tailândia para um tratamento com células-tronco em abril de 2024. Meu filho Bernardo, Vinícius, minha esposa Gustavo. Nós viemos a BEI para fazer um tratamento com células-tronco. O Bernardo, ele teve uma má formação na minha barriga. Eu tive uma gestação perfeita. Infelizmente, esse diagnóstico foi feito apenas aos 9 meses de idade. Através de uma ressonância magnética, ele nasceu com os nervos óticos atrofiados, que é basicamente um nervo que liga a visão, que leva a visão aos olhos. Então, esse nervo atrofiou na minha barriga. Não tem uma explicação, segundo todos os médicos que a gente foi, inúmeros médicos, oftalmologistas, neurologistas. Sempre não se tem uma explicação. É uma doença, uma deficiência chamada hipoplasia do nervo óptico. Isso acontece em um a cada mil bebês recém-nascidos. Ao longo do tratamento, Bernardo foi atendido por nossa equipe altamente especializada, que o acompanhou de perto, adaptando cada terapia às suas necessidades. Pesquisamos que não tinha nada que pudesse ser negativo, que o que poderia acontecer simplesmente não funcionar. Nada de desvantagem. Simplesmente poderia não funcionar. E a gente seguiu com o propósito. A gente estava acordando com a sombra que eu estava dormindo e ela colocou a aula do celular e eu fui falando direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Não. Daí, quando eu falava direita, eu colo o celular na direita. Estava na esquerda, o celular estava na esquerda. Eu falei esquerda, o celular estava na esquerda. E daí, a mamãe fez teste de luz e a gente descobriu que eu tinha percepção à luz. O Bernardo não tinha nenhuma percepção à luz. Ele não tinha essa percepção. E em três aplicações, no caso, que são duas por vez, em seis bolsas de células, ele tem a percepção à luz. Com a nossa abordagem personalizada, ele superou expectativas. Bernardo começou a se mover com mais liberdade, sorrir mais e, o melhor, a recuperar a sua independência. Nove meses após o tratamento, a família de Bernardo nos enviou um vídeo compartilhando suas conquistas. Ele está mais ativo, confiante e, o mais importante, mais feliz. Oi, pessoal. Gostaria de falar como estão as minhas evoluções da minha visão. Eu estou vendo luz e vultos. Quando eu acordo, quando fica de dia, eu fico vendo a luz do sol. Quando eu passo na sacada, no banheiro e no meu quarto e no corredor. É muito legal isso. Eu estou conseguindo ver as coisas se mexendo, assim, tipo, de um lado para o outro. Então, eu estou muito feliz que eu estou postando aqui, que eu estou gravando para vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham ficado feliz com o meu vídeo. Um beijão para vocês.